E aí vamos falar de Arthur Elias. Arthur Elias, bom, nós conquistamos juntos o primeiro título da carreira do Arthur como treinador, isso no Centro Olímpico, em 2013, a primeira vez que ele foi campeão brasileiro, eu era goleira dele e capitã dele. Então eu conheço muito a fundo o trabalho do Arthur Elias. E ele não está preparado hoje, ele está preparado para a seleção brasileira há muitos anos. E o que ele faz no Corinthians, pura e simplesmente, é porque ali ele tem uma estrutura e ele tem apoio financeiro, apoio da diretoria, tem todo um trabalho em volta. Não é só o Arthur Elias, é toda a comissão dele. E aí isso seria bem preocupante e importante para o Corinthians. Mas eu acredito que o estilo também de direção ali da Cris Gambaré no Corinthians é de valorizar as pessoas que trabalham com ela e de pensar que, sim, isso é a valorização do profissional, que é um passo, vai acontecer em algum momento ou não. Então o Arthur, ele já foi cogitado em diversos momentos e não foi quem foi eleito. Ele procura as melhores jogadoras possíveis para a sua equipe, está sempre renovando, sempre mexendo. Saiu essa peça, vem essa, se não está bom essa, vem a outra. E sempre nesse ciclo. Você acha que, nossa, agora o que eles vão fazer sem essa jogadora, sem essa atleta? Vem outra e supre. E isso porque eles estudam a fundo, conhecem todas as atletas brasileiras, mesmo as que não estão no nosso país. Então isso é um bom sinal, né? Se ele é a melhor opção ou não, se a gente tem melhores, eu não sei. Mas hoje, no futebol brasileiro, é indiscutível que ele é a principal opção. Porque é o treinador com maiores resultados, o maior campeão da história do nosso futebol feminino brasileiro até. Então, hoje o Arthur é o treinador com as melhores condições e com certeza a melhor opção dentro do Brasil para a seleção. É, o Arthur que vem, né? Tudo que a Thais falou aí brilhantemente, todos os títulos conquistados, o trabalho à frente, o conhecimento à frente, realmente ele faz uma campanha com o Corinthians incrível que o credencia à seleção brasileira. Vamos ver o que a galera está comentando aqui? O Marcos Costa diz, a Pia foi importante nesse processo de estrutura da seleção no futebol brasileiro, mas ela é uma velha demais para o nosso futebol. Epa, que passou um carro em alta velocidade aí em algum lugar, enfim. Eu sou a culpada. É Fórmula 1 rolando aí, Gabi, perto da sua casa. Se tem alguém falando aqui, falou um comentário sobre você, o que eu vou caçar aqui. Eu vou achar aqui, Gabi, porque eu vou ter que achar aqui. Ah, o Eric Gomes. Gabriele, você é São Paulino e quer ver o Corinthians enfraquecer, né? O Arthur Elias, não. Deixa o Arthur Elias no Corinthians. Oh, Eric, se eu pudesse botar com o Arthur Elias no São Paulo, no masculino, no feminino, entendeu? Eu quero o bem do nosso país. Sei, sei, sei. Ontem tinha uma campanha dos corinthianos aqui apavorados, pelo amor de Deus. Deixa o Arthur Elias lá.